E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, eu vou estar fazendo uma mini transformação no meu cabelo, tá? Nada demais, tá? Não espere muita coisa, que vai ser uma coisa super básica. Mas, tudo bem, gente. E glória minha feiura, eu sei que eu tô feia, gente, mas isso aqui vai melhorar no final do vídeo, assim eu espero, tá bom? E é isso, gente, se você gosta de vestir assim, deixa o like, se inscreve no canal, Compartilha, comenta, me segue aí, entendeu? No Instagram, tá, querida? Tudo isso. E é isso, gente, bora pra transformação, que eu vou ir pra casa da... Que eu vou ir pra lá agora. Tô até levando meu ringue LED, porque eu sou blogueira, eu preciso andar com meus equipamentos, tá? Já estou vindo, gente, tô quase chegando já. É bem pertinho da minha casa, só é na rua de trás mesmo. Ai, ai, gente, que vergonha carregar esse negócio na mão. Mas, tudo bem. Bom, gente, vamos começar. E ela vai assustar, porque eu tenho muito cabelo, gente. Ó. O que o Malte, né, te falou? É, ela vai fazer qualquer coisa. Eu te quero ver se eu passasse na cabeça, né? Bom, queridos, vamos começar. Ignorem a barulheira de fundo, que vocês já estão acostumados, não é mesmo? Mas, vou apresentar ela pra vocês. Ela é a Josi, tá? Queridas, que fez o meu cabelo. Gente, eu amei. O final ficou maravilhoso. Assusta até o final, tá? Querida. Aí, ela começou dividindo o meu cabelo, tá? E... Gente, eu confesso que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque, como eu tenho muito cabelo, eu acho que ela não ia conseguir manusear muito bem. Mas, no final, ficou perfeito, gente. Eu amei. Bom, queridas, nessa hora, ela começou a fazer a divisão do meu cabelo, né? Porque, gente, eu queria... Eu vou colocar a inspiração aí pra vocês verem aí na tela. Do jeito que eu queria, mais ou menos, sabe? Que eu queria na lateral. Pra poder deixar o meu cabelo volumoso. É... Vocês vão ver no final. Só aguardem o final, tá, queridas? Aí, ela começou a fazer na divisão primeiro. E passando um... Eu esqueci o nome, mas eu acho que é mel cola. Mel cola não, é... Ah, é pomada. Isso, é pomada. Que ela falou. É uma pomada de uma marca que eu já esqueci o nome que ela falou. Ela falou a marca pra mim, só que eu esqueci. Aí, o que que acontece? Ela foi fazendo a divisão primeiro pra poder ficar mais fácil. E... Passou a pomada aí. Tá, queridas? Pra vocês verem aí como é que ela fez. Mas, gente, o final ficou maravilhoso. Eu amei demais, entendeu? Estou apaixonada. E, com certeza, eu vou fazer de novo. Vou querer fazer de novo. Né, queridas? Porque eu amei demais, sério. E fica tão bonito, gente. Fica uma coisa tão... Sabe? Que é aquela coisa diferente. Que eu já falei em um vídeo pra vocês que eu queria... Que eu gostaria de toda semana ter um cabelo diferente, né? De, por exemplo, uma semana eu colocar trança. Na outra, fazer chapinha. Na outra, fazer isso. Que eu sou dessa, gente. Eu gosto de mudança, sabe? De mudar sempre de cabelo. Mas, ao mesmo tempo que eu gosto, eu sou apegada no meu cabelo, né, gente? Mas, tudo bem. Gente, eu só sei que no final ficou maravilhoso. Eu amei demais, tá, queridas? Vou deixar o Instagram aí na tela dela. Aí na tela pra vocês poderem seguir ela. Por favorzinho, tá, amores? E lembrando que se você for daqui de Viçosa, Minas Gerais, tá, queridas? Você pode fazer com ela. Eu não sei quanto que ela cobra, tá, gente? Porque ela fez de graça em mim. Porque ela tava... Como ela tá começando a aprender agora, ela tá meio que fazendo tipo cobaia. Ela fez na minha irmã. Fez na amiga da minha mãe. Fez em mim também, tal. Ela fez tipo de cobaia, entendeu? E aí eu falei com ela que eu ia gravar. E eu perguntei se eu podia gravar. Ela deixou. E é isso, queridas. Se você é daqui de Viçosa e quer fazer, queridas, é só chamar ela no Instagram e marcar o seu horário, tal, queridas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom, meu povo, nessa hora aí Ela já tava quase terminando a primeira trança Só que aí ela falou que Não sei o que aconteceu, não, que ela desfez Acredito que ela deve ter feito alguma coisa de errado Que ela foi e desfez de novo Mas, gente, eu olhando pela câmera já tava perfeito Mas como ela é Perfeccionista Aí ela fez de novo Bom, queridas Depois, né, que ela desfez aquela de cima E fez de novo Aí o que acontece? Ela foi e Na inspiração tinha Quatro tranças Só que aí, no caso, né, como É diferente Aí ela fez três e depois ela fez mais uma por cima Com uma fitinha Uma fitinha Eu não sei o que é, não, mas é um negócio colorido Muito bonitinho Que colocou na parte de cima Deu o charme total, gente Ficou mil vezes melhor Eu amei, gente Aí Vocês vão ver aí, ó Que ela vai fazer Que ela vai dividir em cima de novo Nessa parte que eu tô mostrando, ó E vai começar a fazer Como vocês tão vendo aí, ó Aí, meu povo, o que acontece? Vou dar um zoom aí pra vocês poderem conseguir ver melhor, né? Gente, pelo amor de Deus Ignorem, tá? Porque vocês já estão acostumados a me verem Nesse estado aqui no canal, né? Vocês já me viram até pior Então, por favor A dignidade que eu acho que eu tinha Eu nem tenho mais Mas tudo bem O que acontece? Ela começou fazendo a trancinha aí, ó Eu acredito, gente Que pra fazer esse tipo de trança Tem que ter bastante paciência Porque como vocês podem ver Ela pega Mechas bem fininhas Gente, ignorem A gritaria do fundo, tá? Por favor Tem que fazer mechas bem fininhas E ficar bem bonito Eu faço aquele acabamento bem bonito, né? E Eu Querendo ou não Demora um pouquinho Mas eu achei que ia demorar mais Mas não demorou muito não, gente Porque como eu fiz só na lateral Aí não demorou muito não Acho que demorou meia hora Uns 40 minutos no máximo Aí nessa hora aí, gente Ela começou a colocar o negocinho aí Que eu não sei o nome disso Mas eu acredito que teve uma fitinha Alguma coisa assim Colocou Que Ele é meio coloridinho aí Como vocês podem perceber Aí ela fez Tipo que Umas cruzadinhas Eu não sei Muito bem, gente Eu não sei o nome Mas eu só sei que ficou lindo Eu amei demais Sou apaixonada E Acredito que vai durar bastante E como ela passou O Eu esqueci A pomada Como ela passou a pomada Eu acredito que vai durar bastante tempo Sem frizz Então, gente Eu estou amando Estou apaixonada Eu espero Do fundo do meu coração Que dure bastante tempo Né E é isso, queridas Vocês estão vendo aí Como está ficando E eu fiquei apaixonada, gente Eu fiquei apaixonada mesmo Nesse resultado Amei demais Gente Foca nesse resultado Eu amei Que eu vou finalizar meu cabelo primeiro Né? Óbvio Mas olha esse aqui, gente Eu estou apaixonada Entendeu? Ficou lindo demais Ela colocou esses negocinho aí Que eu não sei o nome também Mas é tipo Ah, eu não sei explicar, gente Só sei que é um negocinho Que põe no cabelo também Eu amei, gente Eu fiquei apaixonada Sério mesmo, gente Ia ficar melhor ainda Se eu já tivesse Com o meu cabelo finalizado Né? Mas como eu vou finalizar ele depois Aí é assim que ficou E agora eu vou mostrar pra vocês O resultado Cabelinho, gente Eu fiz o coque aí Pra poder, né? Não ficar aquela coisa horroró Cabelo sem creme É outro cabelo Mas, gente Olha isso Eu amei, gente Gente, cheguei em casa E, gente Estou apaixonada Porque tá tipo Muito lindo Ó Não sei se eu vou dar pra vocês Verem direito Porque eu tô sozinha, né? Aí, ó Tá assim, ó Tá dando pra ver? Eu vou deixar a inspiração Aqui pra vocês, tá? Eu sou uma inspiração mesmo Porque Do jeito que ela fez Eu amei Ela colocou até um negocinho aqui, ó Não sei se tá dando pra vocês Verem, ó Que deixou ainda mais chique E colocou uns negocinho aqui também Não sei se vai dar pra vocês verem, ó Gente, eu amei Sério Não, meu cabelo não vai ficar assim, tá? Porque eu sei que tá horrível Meu cabelo tá sem creme Porque eu lavei ele Fiz o tratamento nele Só pra poder Penteei ele Pra poder Não ficar muito Confuso Porque como eu tenho Cabelo pra três cabeças Como vocês já sabem Aí fica Eu já levo Fui Já penteei meu cabelo Pra poder ser mais fácil E é isso, gente Eu amei Mas só que eu vou Finalizar meu cabelo Fazer aquele Todos aqueles tererê Né? Pra poder Vocês poderem ver o resultado, né, gente? Porque eu sei que eu estou feia Tá? Ninguém merece Então, gente Eu vou finalizar meu cabelo Mas eu acho que eu vou finalizar meu cabelo amanhã Não tenho certeza Mas eu acho que eu vou finalizar ele amanhã mesmo Porque eu tô cansada Eu tô com sono Com hora de dormir Só que tá fazendo muito calor pra poder dormir Eu não consigo dormir no calor, não Mas tudo bem, gente Vou agora Vou deixar Quer dizer Eu vou Finalizar meu cabelo amanhã E eu volto com o resultado pra vocês, tá bom? Vocês poderem conseguir ver melhor Porque assim não dá pra ver direito, né? É isso Bom, gente Esse é o resultado do meu penteado Gente, ignora a barulheira, tá? Mas, gente, eu amei Olha isso daqui Eu finalizei meu cabelo Vocês tomam um creme Que vai sair aí no canal, tá? Queridas E, gente, eu amei Gente, o que vocês acharam? Vou deixar o Instagram dela aí Novamente Da Jôs Pra vocês irem lá Seguirem ela, tá, gente? Eu estou apaixonada E com certeza Eu vou querer fazer de novo Só que dessa vez, quando eu for fazer Talvez eu faça diferente Ou eu faça igual Porque eu amei Mas é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se inscrever aqui no canal E falar o que você achou do meu penteado Tá, queridas? E agora a próxima vez Eu quero fazer uma trança boxeadora Se você não sabe como é Se você pesquisar aí no Google Você vai saber qual que é, tá, queridas? Vai aparecer Mas é isso, gente Muito obrigada por você ter assistido até aqui Um beijo Até o próximo vídeo E tchau